9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Fala rapaziada, eu tô aqui diretamente do Quarta General da Supercell Olha a galera tá toda aqui atrás porque é o seguinte Hoje é o grande dia, hoje é o dia do lançamento global de Brawl Stars Mano, o negócio tá realmente muito louco Tá todo mundo viciado aqui, todo mundo jogando o tempo todo E ontem rolou uma live muito bacana no canal Cara, hoje vai ter outra live também, se você viu antes ou depois Procura aí, tá no canal com certeza Mas o importante é que hoje é o dia do lançamento rapaziada Eu vou mostrar pra vocês como tá aqui diretamente do Quarta General da Supercell Vocês vão ver algumas pessoas muito conhecidas aí de vocês E também o que eles acham a respeito desse jogo maravilhoso Então fica ligado, daqui a pouquinho tem mais Brawl Stars agora global mano E no Brasil, então se liga só, vamos lá É isso aí rapaziada, eu falei que ia trazer algumas pessoas E aí? Não, tamo aqui né Muito feliz cara Tô feliz pra também Primeira vez aqui na Finlândia E já pro lançamento global do jogo que você mais ama Olha a camiseta, olha a camiseta, mostra aí pra galera Caralho, zica demais mano Da hora né mano E aí o que você tá achando mano? Tô achando muito legal É tudo o que a gente esperava mesmo né cara É tudo o que a gente esperava, se não melhor cara Melhor né Eles conseguem surpreender a gente O jogo tá filé né mano Tá uma delícia, tá uma delícia E o tratamento aqui maravilhoso né Olha o que a gente ganhou Nossa, bom dia Cara, foi maravilhoso o que a gente ganhou Tá lá no Instagram, se você não viu ainda Passa lá no Instagram, a gente faz sucesso E aí, tá feliz, tá ansioso? Tô feliz, tô ansioso Vai lançar, então vamos ver como é que vai acontecer bro É isso aí então Vamos lá, daqui a pouco a gente volta com mais pessoas aí Olá Ryan Olá pessoal Olá Brasil Olá Brasil, você está pronto? Eu espero que você está emocionado Brawl Stars Sim! Eu peguei top 10, eu saí do zero Do zero? Aí eu parti pra 10 mil Mas assim, em um mês Foi loucura ele Cara, foi absurdo, é um fenômeno E você tá em primeiro no torneio aqui também né É, tá tendo um torneio aqui Quem ganha mais jam grab É, maluco tá E aí de madruga Ganhou mais de 100 jam grabs né Em um dia Em um dia, loucura A gente tem que ficar em primeiro Porque aí a gente representa o Brasil É isso aí mano, tem que representar né Mas eu tô dando o meu melhor É isso aí Eu falei pra você que ia dar o meu melhor? Sim, o moleque falou ontem Vou pegar top 1 Aí ó, o moleque tá top 1 hoje mano Vamo ver E aí, ansioso mano? Eu tô ansioso pra caramba Agora é a hora né Saiu Brawl Stars Brasil Mano, global É global É global É global É isso mano Daqui a pouquinho lança Vai ser top Gustavo tá aqui Tem uma galera por aqui também Vamo lá Daqui a pouco Fala rapaziada Eu tô com o Nery aqui Com o Cauê E aí manos, beleza? E aí, tranquilo? Tranquilos E aí, ansiosos pro lançamento mano? Bastante O negócio aqui tá muito louco velho Vai ficar muito top Tá animal né? E aí, você tá curtindo pra caramba o jogo? Vocês tão curtindo? O jogo tá... É um novo jogo Mudou tudo né? Brawl Stars mudou 3 vezes O primeiro Brawl Stars O segundo quando mudou pra horizontal E agora quando mudou pra 3D Tá maravilhoso né? Eu fiquei mais de um ano sem entrar no jogo Quando entrou mudou tudo né? Caraca Muito diferente E tá muito legal Agora a gente vai pegar pessoal E tá lindo né? Tudo isso aqui cara Tá totalmente diferente do que a gente já veio né? Que a gente já veio É o lançamento mais top Que a Super Secret Armazena De um jogo É verdade E Cauê? É muito legal Primeira vez mano e aí? Primeira vez minha O que você acha? É louco demais Louco demais Isso aí eu vou mostrar pra galera tudo né? É, eu vou mostrar pra vocês aí depois também Mas nós estamos aqui na ansiedade Porque ó Tá ali atrás ó O mapa Lançamento global vai acontecer daqui a pouco Estamos aqui Daqui a pouco tá aí pra vocês também É nóis É nóis A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL